Um dos animais mais raros do mundo é O Saola, Pseudurix netiensis, é um parente próximo do gado, sendo um bovino, embora sua aparência lembre a de um cervo. Às vezes eles são chamados de unicórnios asiáticos, devido à sua escassez, e pelo comportamento sutil e misterioso que possuem, o Saola só foi descoberto em 1992, e a perda de habitat, junto à caça furtiva, reduziram as chances da espécie. As estimativas apontam que há entre 25 e 750 adultos na natureza, pois é difícil registrar as espécimes que vivem no Vietnã e Laos. Por favor, deixe o like e se inscreva!